Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz um só play de guitarra Vale do DJ Marquinhos, essa fode o tempo inteiro, e aí DJ Marquinhos, são playa o gaiteiro Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz um só play de guitarra Vale do DJ Marquinhos, essa fode o tempo inteiro